Eu acabei, isso eu acabei criando uma blindagem, uma casca assim, às vezes eu olho, às vezes não olho, não me faz muito mal eu ver algum comentário e tal, porque eu já passei isso de moleque, e eu precisei desenvolver esse mecanismo de defesa, agora, eu comigo mesmo é o grande problema, saca? Eu não responsabilizaria as pessoas por, ah não, a culpa é do público da internet daquela época que era muito hater, ou por causa do Felipe Neto que falou mal pra caralho, que ajudou esse movimento hater e bem bullying, cabeça de pinto, não sei o que, isso ajudou bastante, mas assim, não vou responsabilizar eles, porque no fim das contas é eu comigo mesmo, se eu conseguir resolver isso aí comigo e estiver tranquilo, falam com o que as pessoas estiverem falando, mas é mais complexo, né, do que eu falando aqui. Mas o que que rolava nessa época de mensagem negativa, o que que tu tinha contato, porque não tinha rede social tão forte quanto é hoje naquela época, onde que tu via que estavam odiando, era o vídeo do Felipe Neto, era nos comentários, onde é que chegava essa mensagem? Cara, boa pergunta, né, esses dias mesmo eu me perguntei, eu falei, mano, como é que a gente escutava música? Nada a ver, mas eu falava, não, a gente baixava, como é que fazia pra escutar música ali numa época? É a mesma coisa, rolava o Twitter, é igual tinha o iTunes lá, a gente tinha uma noção do que estava rolando, só que assim, por exemplo, você, se a pessoa, ela me marcasse, só eu conseguia ver. Se a pessoa ia lá, comentava um negócio pra mim, até 2011, eu acho o Twitter era isso, a pessoa te marcava, você conseguia ver, então eu conseguia ver o que as pessoas estavam falando de mim, intencionalmente, as pessoas iam lá, escreviam Eduardo Surita e falavam, então eu conseguia ver, eu podia pesquisar no Twitter o meu nome e ver, então, mas eu não era um hábito que eu fazia muito, de vez em quando só eu parava pra colocar o meu nome assim, separado, sem ser o meu arroba, que aí as pessoas realmente estariam falando de mim sem eu estar lendo, e acabava que tinha, né, YouTube e tal, e o YouTube tinha acabado de aceitar esse algoritmo do joinha e do dislike, então eu comecei a perceber que assim, até os primeiros, sei lá, sete meses, era só amor de fã, aquela paixão platônica e tal, aquela coisa. Dali, quando o Felipe Neto fez o vídeo dele, começou um movimento muito forte, falando mal do Vida de Garoto, só que acabava caindo muita coisa assim no meu colo também, óbvio que do Kaique e do Federico também, até, é, o Renan não tava nessa época, porque depois teve um outro Vida de Garoto, que era o nome do nosso blog. Ah tá, eu não sabia o que que era o Vida de Garoto. É, é, a partir do Colírios, o Colírios foi o grande negócio, sim, só que o que fez a parada vingar mesmo foi o Vida de Garoto. Eu sei que você me perguntou uma coisa, eu tô respondendo outras 800, né, mas cara, é, daí você começava a sentir essa onda do hate, nos descurtidas dos vídeos, ou nos comentários de YouTube, já tava rolando muitas coisas, é, negativas assim, do tipo, a gente era, era pra criança, meio que pra jovem, adolescente ali, pras meninas, então caíam os caras, quem curtia Felipe Neto eram uns molequinhos meio rebelde, na época, e aí caíam esses caras nos nossos vídeos, e aí começava, né, aí chuva de dislike, então os vídeos começavam a ter mais descurtida do que curtida, esse tipo de coisa. Então aí você sentiu um hatezinho que até então não tinha, é, e aí virou uma coisa que essas pessoas que tinham a, como mentor o Felipe Neto, elas tentavam comer a mente de todo mundo, um moralismo puro, assim, é, de, de tipo assim, ah, você curte isso, você é um bosta, é, você, as meninas ali, no auge da puberdade, sei lá se a palavra é essa, mas elas estavam aflorescendo aquilo ali, e amando, e curtindo, e indo, e ajudando a economia a girar, comprando revista na banca e tal, assim, eu acho errado pra caralho, você pegar e falar, isso tá errado, isso é ruim, isso é não sei o que, eu nunca fiz isso, eu nunca fui um cara ativo na internet, não tenho, eu não falo nada no Twitter, não tenho isso inerente a mim, mas eu já tive, sim, algumas, algumas paranoias, e acho que foi um pouco em decorrer disso, mas não tem como ser perfeito, não tem como esperar que todo mundo vai ficar amando aquilo pro resto da vida.